Um homem de 35 anos foi preso nessa terça-feira acusado de agredir sua companheira com um cabo de carregador de celular no bairro Jardim São Roque, em Americana. O casal já havia comparecido à delegacia horas antes da agressão. A mulher acionou a polícia em sua residência por volta das 18h50, após ser agredida por seu companheiro, que lhe causou lesões usando o cabo do carregador. No mesmo dia, por volta das 14h, a mulher e o homem foram apresentados no plantão policial por uma equipe da Gama. A mulher denunciou as ameaças que estava sofrendo por seu companheiro e, ao retornar da delegacia, foi agredida por ele. O homem foi preso e recolhido à cadeia de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça. Helen Santos, para o Todo Dia News.